Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou o Rogério, o primeiro vídeo do ano, então feliz ano novo, estou gravando esse vídeo aqui no dia 1º e é um vídeo assim muito urgente, não pretendia gravar os vídeos no dia 1, 2 e 3, que não sei se compensa lançar vídeos agora porque está todo mundo viajando, está em festa ainda, mas este vídeo de hoje tinha que sair porque com relação a renovação dos contratos das mães pote estou aqui de madrugada, passei a noite, ouvi os fogos e tudo mais, agora está mais tranquilo, estou gravando vídeo, então por isso está me vendo com um pouco de sono aqui mas tranquilo, o importante é o recado que eu tenho a passar, bom, o que aconteceu é que houve a renovação das mães pote durante o recesso escolar e por isso este vídeo é muito importante, porque as escolas estavam fechadas, aí as informações talvez não tenham chegado ou não teve como fazer a comunicação, porque a escola está fechada, neste momento está fechada a volta dia 3 os detalhes da renovação dos contratos, está no colabora com o curso, na descrição do vídeo tem o link aqui você vai acessar inclusive o print do despacho de renovação a renovação foi feita mesmo pela secretaria de educação, não foi de outra secretaria o dinheiro destinado a pagar essas mães pote, a contratação dessas mães é realmente da pasta da educação e este vídeo aqui também é importante, no sentido de que há uma confusão com relação a mas vão voltar só em fevereiro, não, a renovação já está valendo, elas voltam, vocês mães pote voltam a partir de janeiro já no dia 3, então assim, vamos ler a parte do despacho para a gente entender, vamos fazer essa leitura eu vou te explicar para você porque que a partir já de janeiro, aliás a renovação já está valendo vamos a leitura aqui do despacho, olha só então aí tem o despacho do secretário de educação o assunto é complementação de despesa e prorrogação do pote volta às aulas, então é as mães pote das escolas tendo em vista as manifestações da SME bem como a manifestação da assessoria jurídica desta pasta que acolho e adoto com razão de decidir autorizo com fundamento na lei municipal 13.689 regulamentada pelo decreto municipal 44, 484 e pelas portarias 24 e 34 a complementação de despesa no valor de 9 milhões aí eu vou aproximar para vocês, 9 milhões de reais, vamos dizer assim para prosseguimento da parceria até fevereiro de 2022 conforme planos de trabalho do SEI e nos termos de adesão da Secretaria Municipal ao programa Operação Trabalho POT da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho bem como, então vem uma segunda autorização a prorrogação da referida adesão por mais 10 meses a partir de 16 de fevereiro de 2022 até dezembro de 2022 a totalidade dos repassos somados os períodos de complementação e despesas de prorrogação, janeiro a dezembro representará 70 milhões de reais incluídas nesse valor, as taxas administrativas conforme o cronograma de gastos serão oneradas as dotações parlamentares indicadas no DOC SEI, aí tem o número do documento que há essa indicação então ficou bem claro o seguinte são duas prorrogações que foram autorizadas ia terminar agora em dezembro aliás, em várias escolas chegou o comunicado na rede, a rede inteira na escola o acesso do secretário, da diretora, enfim da parte da direção os e-mails que chegaram foram para que se encerrasse o contrato fizessem um procedimento de encerramento e foi encaminhada às folhas de frequência para as dres e tudo mais então houve esse encerramento mas houve a decisão agora de renovar esses contratos então praticamente suspende o encerramento na verdade, pelo que eu acompanhei não houve nenhum documento para assinar, tipo encerrando mesmo só pediu para mandar as folhas de frequência então estava em trâmite aí a documentação de encerramento do contrato ainda não ficou pronta pelo menos pelo que eu entendi então nesse documento específico que a gente leu não vamos perder o raciocínio em primeiro momento uma prorrogação dos contratos até 16 de fevereiro eles achavam necessário já tinha esse trâmite rolando e aí uma segunda autorização de fevereiro até dezembro de 2022 portanto, está prorrogado o contrato a mãe pote tem que voltar no dia 3 de janeiro até a escola o que eu aconselho você? vá até a escola vá se informar eu preciso dessa parte impressa para mostrar para o secretário para mostrar para a diretora onde que eu vou encontrar isso no diário oficial dia, ó diário oficial da cidade de São Paulo dia 29 de dezembro na página 71 na parte da educação lá página 71 você vai encontrar esse despacho que é especificamente para a renovação do contrato das mães pote então assim parabéns a todas as mães que tiveram o contrato renovado não deixar nunca de não podemos esquecer não podemos esquecer que o primeiro que falou foi o canal aqui Rogério Ferreira claro que é um tema muito específico então não é qualquer pessoa que vai estar falando tem que estar primeiramente na rede tem que entender então assim isso eu trabalho na rede na rede na rede municipal eu trabalho na prefeitura de São Paulo então eu já tenho conhecimento do serviço dessas mães e por isso fiz um vídeo dizendo que era muito necessário que houvesse essa renovação então eu fiz a cobrança e claro que esses vídeos vão vão pro ar chega no secretário foram vídeos já se muito muito acessado tem vídeo com mais de 3 mil visualizações então por ser um tema específico acaba respingando aqui ou ali mas o importante é que vocês conseguiram isso que é importante e aí deixa o like compartilha o vídeo sempre divulgando aqui o nosso trabalho que vem ajudando muitas pessoas e logramos êxito nessa renovação do contrato das mães pote então você pode imprimir essa folha no diário oficial do dia 29 de dezembro na página 81 ou 71 não deixar de ir à escola no primeiro dia útil dia 3 de janeiro por isso que estou fazendo um vídeo aqui na madrugada no dia 1º nem estava pensando em fazer mas foi necessário e assim para os inscritos no canal minhas férias acabaram acabaram depois eu vou já pensar em fazer algum outro vídeo não sei se eu lanço aqui dia 2 então já vamos começar a lançar depois eu pretendo fazer um vídeo aí com concursos que estão previstos para este ano 2022 já estamos em 2022 e assim é o ano de eleição então tende a ter mais concursos do que o normal mas aí depois a gente tem que fazer uma barredura uma investigada para saber o que está previsto ou não mas podemos ter muitas surpresas no ano sim de 2022 aí Rogério e a renovação dos ATS bom dos ATS até agora não aconteceu nada e é preocupante porque enquanto não tem a publicação no diário oficial a renovação não existe embora teve aquela votação e tudo mas ó de professor já teve a publicação no diário oficial do ATS ainda não talvez a dificuldade seja em pegar o nome das pessoas que terão essas renovações enfim o diário oficial agora que vai ter só dia 4 só dia 4 de janeiro então assim quem quem tem contrato que vence janeiro corre muito risco de não ter a renovação espero que assim como as mães pode eles de certa forma retroagem acho assim é bem difícil acontecer de fazer uma renovação de contrato que já venceu tipo umas duas semanas ou três acho bem difícil mas vamos acreditar vamos acreditar mas a renovação do contrato até é enquanto não sair em diário oficial não está valendo tá é isso mas saindo a gente está comentando vamos estar de olho cobrando sim essa renovação do contrato já falando aqui para a SME também é necessária essa renovação é necessária a renovação dos contratos ATS para não sobrecarregar todo mundo que trabalha na escola durante essa pandemia a pandemia ainda está está em vigor e tem variantes enfim tem que tomar cuidado então da mesma forma que assertivamente vão manter os contratos das mães até dezembro de 2022 espero que aconteça o mesmo com o contrato dos ATS até dezembro de 2022 quem sabe é isso muito obrigado até a próxima valeu a próxima a próxima Obrigado.